Boa noite, meu nome é Wilson Barbosa, sou palestrante em autoconhecimento e esse é o canal do amor autoconsciente. O assunto que eu quero tratar hoje é sobre as escolhas, ou seja, todos nós chegamos no momento da nossa vida, para não dizer quase sempre, que nós estamos fazendo escolhas, pela direita ou pela esquerda, para cima, para baixo, para frente, para trás. E essas escolhas estão relacionadas com as coisas que nos fazem feliz, ou felizes, ou seja, nós vamos fazer as coisas certas ou vamos fazer as coisas erradas. E tudo é uma escolha. O caminho que nos leva do nosso bairro até o centro, até a escola, até o trabalho, até o encontro, que caminho vai ser esse? O da direita, o da esquerda, vai para frente, vamos pegar um ônibus, vamos pegar um carro, são escolhas. E todas as nossas escolhas, elas normalmente, uma boa parte delas, nós fomos programados para isso, elas estão baseadas no ego, nos nossos desejos. Nada contra o desejo. Apenas que o desejo, quando ele pura e simplesmente vem a se manifestar em nós, ele em si se manifestando, ele não está muito preocupado com o certo e errado. É lógico que vai depender muito da índole, vai depender muito da personalidade e do caráter de qualquer, de todos nós, de cada um de nós. Mas uma coisa é certa. Quando nós escolhemos, quando nós almejamos e estamos alinhados ao desejo da nossa alma, As nossas escolhas, com certeza, vão ser muito mais criteriosas do que simplesmente um desejo. O desejo de possuir, o desejo de ser, o desejo de ter. Se nós deixarmos esses desejos um pouquinho de lado e começarmos a ouvir a voz que vem do coração, que é a intuição, e ouvir também a voz da consciência, Então a nossa vida vai começar a mudar. Por quê? Nós vamos estar alinhados com o nosso real ser, com o nosso eu superior. E assim alinhados, então, nós vamos adquirir ou vamos conquistar a verdadeira felicidade. Porque o alinhamento perfeito, ele está nos trazendo a felicidade autêntica. Ele está nos mostrando o verdadeiro caminho, que é o caminho da nossa alma. Claro que existem outros caminhos. É claro que nós podemos optar pelo caminho dos nossos desejos. Não tem problema nenhum. Desde que nós não estejamos passando por cima do outro. Claro que isso é um critério. E cada um tem os seus critérios, tem as suas verdades e tem os seus momentos. Então meu convite hoje é para que cada um de nós esteja olhando atentamente para o que a alma está falando dentro de si. O que é essa alma que nós possuímos, que nos possui, que está conosco o tempo todo, desde o nascimento até a morte, e principalmente, claro, como não depois da morte. Continuamos unidos ou somos a própria alma. Qual o desejo dela? O que ela almeja? O que é realmente bom para essa caminhada cósmica que todos nós estamos realizando? E baseado nesse desejo, que é um desejo cósmico, que é um desejo de alinhamento com o nosso Deus interior, presente em nossa vida, é que nós vamos realmente conquistar, receber, e por que não almejar também a felicidade autêntica, que são os nossos tesouros cósmicos. Nós não fazemos ideia do que tem guardado para cada um de nós. Mas está lá, esperando que nós estejamos alinhados a essa essência, alinhados a nossa alma. E o canal de comunicação? Muito simples. Ouça a sua intuição. Ouça a sua consciência. Dê espaço para que elas se manifestem na sua vida. Dessa forma, é possível experimentar, experienciar, tocar, apalpar, viver a verdadeira felicidade, que é a da alma, que é a da paz, que é do amor incondicional. Até aqui o meu desejo, para que todos se encontrem dentro de si, que abram as portas, que abram as janelas, que iluminem as suas salas e que se encontrem verdadeiramente em paz, com consciência e com amor. Tenham todos uma boa noite. Quem gostou, deixe seu like. Se quiser deixar um comentário, deixe um comentário. Inscreva-se no canal, para poder deixar o comentário e para deixar seu like também. A todos a minha gratidão. Uma boa noite. E aí Obrigado.